Olá pra você internauta seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV nós estivemos na manhã de hoje dia 27 mais uma vez no trecho do bueiro que se rompeu na GO 060 no quilômetro 210 que dá acesso à cidade de Iporá. As informações são de que um desvio já está sendo construído aqui nesta localidade para atender a demanda dos carros que trafegam nesta rodovia. As máquinas já estão trabalhando no entanto as informações repassadas pelo pessoal da Goinfra é de que esse desvio ficará pronto em até 10 dias ou mais. Portanto, continuam as rotas alternativas. Algumas estradas estão sendo utilizadas. A principal delas é a estrada que dá acesso à comunidade do Cruzeirinho. Dando a volta, ela retorna para a GO 060 do outro lado do bueiro que se rompeu. Mas de acordo com informações, na tarde de ontem haviam vários pontos de atoleiro. Então o pessoal fica mais atento aí quando for pegar esta estrada, principalmente carros maiores. Por ora, eram estas as informações aqui no seu canal Nova Visão TV. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Nova Visão TV Nova Visão TV